Gente, a Caixa Econômica Federal, ela retoma a partir de hoje o pagamento do auxílio emergencial. Serão quatro saques nesta semana. Quem tem as informações agora é a Kelly Martins. De acordo com a Caixa, o calendário da liberação do saque do auxílio emergencial será retomado nesta terça-feira para os nascidos no mês de maio. A liberação do benefício em dinheiro corresponde ao lote da segunda parcela, que foi depositada em conta digital do Banco Federal entre os dias 16 e 30 de maio. De acordo com o calendário da Caixa Econômica, na quarta-feira, 9 de junho, vão receber os nascidos no mês de junho. Na quinta-feira, no dia 10, os nascidos no mês de julho. Já na sexta-feira, 11 de junho, o pagamento do auxílio emergencial será para o beneficiário que nasceu no mês de agosto. Neste ano, uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial é de quatro parcelas, que prevê valores de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil. As famílias, em geral, recebem R$ 250. A família chefiada por uma mulher ganha R$ 375. E pessoas que moram sozinhas recebem R$ 150. Ainda no mês de junho, começará o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial no dia 20 e seguirá o mesmo cronograma de acordo com a data de nascimento. A Caixa informou que não há previsão de antecipação do pagamento em conta ou do direito ao saque da terceira parcela do auxílio emergencial, como ocorreu com a segunda parcela. Os beneficiários que têm dúvidas devem entrar em contato pela central telefônica no número 111, que funciona de segunda a domingo, ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do número de inscrição social UNIS. A Caixa Econômica Federal